Vamos tentar, vamos tentar né, tenta de novo aí, botar isso aí, pela última vez, se não funcionar agora, tirei, tirei, tirei o microfone, mais um microfone, pô, como que é, e aí, velho, que pariu, beleza, tudo certo, tranquila, cara, mano, eu vim correndo da casa do caralho pra te ver, mano, obrigado por vir, cara, tá suando, cara, não, chuva, tá chovendo, você veio da chuva, aham, só pra me ver? Só pra te ver isso também, a gente acordou, a gente tinha dormido, tem que acordar sempre a minha, mano, pra trabalhar, tá suadão, cara, você correu mesmo, hein, louco, valeu, valeu, eu não mando, tipo assim, prazer, obrigado pelo carinho, deixei um abraço, amém, Deus também te ama, não, Deus também te ama, falei errado, tamo junto, pode, vamos tirar, Obrigado, gente, desculpa mesmo aí, cara, porque, porra, caraca, mané, queria que desse certo, cara, calma, calma, não, é porque pra mim é muito frustrante, Mas é, é mais feliz, a gente feliz, pode, vai lá, Gabriel, sacana, velho, Vindo com a Cielo, vai lá, Gabriel, o Gabriel tá famoso, eu também vou ir embora, ir embora, gente, Obrigado, cara, tamo junto, você é foda demais, tamo junto, eu acompanho todo dia, mas é muito foda, obrigado de coração, Vou seguir, vai sim, vai sim, tchau, então, gente, ó, de verdade mesmo, cês tão vendo aí, a culpa não é minha não, é que a gente vai tentar, Cara, sabe o que é foda? Olá, olá, amigo, como estás? Muito bom, conhece parque de gelo? Parque de gelo, não? Não sei. Gelo, parque de gelo? Não conheço. Não? Parque de, que tem gelo caindo do teto? Gelo caindo do teto? Não, não tem, não tem, não tem, O gelo cai do teto do parque? Gelo caindo do teto, amigo? Do teto. Gelo? Parque de gelo? Caindo do teto? Tá de TPM. Cara, primeiramente, homem não tem TPM, tá? Homem não tem TPM, homem, ele tem estresse acumulativo. Quando chega o momento que o cara acumula... Vocês não vão ver o momento que ele é muito novinho? Tipo assim, sabe aqueles caras quietos? Que quando estoura ele mata, ele mata um? Tem um monte de gente... Paulo, essa semana mesmo o cara matou o cara lá no trem, lá, lá em Mauá. O cara foi falar com ele mais alto lá, ele tava, né, estresse acumulado, Ele pegou o dedo do meio dele e enfiou na cabeça do cara. Chegamos? Essa roda gigante aí. É aqui que tem uma vaquejada, gente? Não. Não é não? E tem o que aí de bom aí, né? No negócio aí, o que que tem aí de bom aí pra dentro aí? Cara, hoje não começou a festa, mas tem uns barzinhos ali, tem bastante coisa. É só na bilheteria ali? É só o barzinho? Barzinho e... Não, não precisa, é só passar aqui do ladinho. Ah, é grátis? Valeu aí, meus amigos. Tá vendo aí? A gente parece doido com essa câmera. Você sente isso, Gabriel? Ih! Ah, lateral. Ele falou ainda. Vamos entrar lá, vamos ver o que que tem. Meu Deus, é muito lindo! É muito lindo as casinhas! Cara, é muito lindo aqui. Nem parece o Brasil. E eu vou estar... Te esperando. Vamos dar mais uma volta. Muita gente aqui, cara. Sabe o que é meio estranho, gente? Porque, tipo assim, nós vai andando, todo mundo fica olhando. E, tipo assim, parece que eu sou um lunático. Que eu sou doido da cabeça mesmo. Não sei se vocês conseguem reparar nisso. E, tipo, eu tô com um chapéu de criança. Aí, ó, viu? Cremia? Cremia? Ah, eu tô ficando até com vergonha. Eu não sou, não. Eu não sei se tem que discordar. Cadê, Ruivo? Vai vir aqui? Você vai vir aqui, Ruivo? Você não é de Joinville? Pega teu carro aí, anda uma hora, pô. Você não é meu amigo? Cadê a nossa amizade? É na hora de cobrar, vem me ver, ir pra vim. Pô, acho que a gente nem pode vir pra cá. Meus amigos, aqui pode passar ou não? Pode passar aqui? Tô só dando uma volta, tô só de rolezinho. E essa árvore aí, meus amigos? Ah, ela é... Ela é... Eu acho que não é de verdade, não? Vai botando galho por galho? Caraca, cara. A magia da árvore é mentira? É cano. Vocês vão enrolar madeira em volta tudo esses caras aí? Pode ficar aqui nem as de trás. Caraca, então é mentira, cara. Fui sempre enganado. Por quê? Porque eu achava que era a árvore mesmo. Você não gosta de um tronco, não? Um tronco bem gostoso, cara. Natural. A gente vê assim, falsa, é foda, né, cara? Vê o... Né? Misturado com ferro. Embaçado, cara. Não dizia como seria. Primeiro ano que tem essa estrutura. É o primeiro ano? Você é bonitão, hein, cara? Você solteiro? Ah, gente. Às vezes a gente tem que, né... Sei lá, cara. Testar novos horizontes. E eu vou começar a dar em cima de homem, cara. Eu tô sentindo que eu sou gay. Fala, meu amigo. Como é que tá aí a obra aí? Já tá? A gente veio dar um confere aí, cara. Faz um pouquinho e já terminou. Você é Pablo Marçal? Não. Não, você vota em quem? Eu vou mandar a empresa. Você vota no Lula? Não. Mas é Lula aqui, hein? Estamos na gestão Lula aqui. Vem conferir. Não. Aqui não se cria, não. Lula não? Não se cria. Olha só, cara. Não fala do Lula, não. Não fala do meu... Pro Lula. Matéria. Não é entrevista, não. Não. Não pode. De autorização para o supervisor. Ixi. Aí, aí. É o climão. E... Pode me chamar aqui a... Climão, hein? Climão, ó. Climão, ó. Só a autorização. Ixi. Essa nuvem que tá aqui, cara. Caraca. Pode chamar o pessoal do Jornal. Caraca, Climão. Não, vai... Calma, a gente já vai embora. Calma aí. Nós é Lula, pô. Nós vai embora, pô. Amiga ali. Nós vai embora, fica tranquilo, meu amigo. Pode ficar na tua gestão aí. Deixa... Deixa a amiga ali. Petista. Eu sou petista. Eu e ele, nós estamos trabalhando para... A gente também. Ai, essa pedrada, eu não aguentei. Ela veio do fundo do meu peito. Ela tá gravando a gente, cara. A gente vai ser expulso. Dá para tomar uma escola, pelo menos? Vamos dar uma volta aqui, ó. Ih, ela tá ligando ali, mané. Vai dar merda, hein? Olá. Boa noite. Boa noite. Vamos comprar umas lembrancinhas. O que tem de bom aqui que a gente vai lembrar? Isso aqui é para... É bong? Não, isso aqui não. Eu queria um chapéu, cara. Porque esse aqui não ficou tão... Tão bom em mim. Vamos pegar outro chapéu. Fala, meu amigo. Tá atendendo alguém aí? Não. Tem um chapéu melhor que esse aqui, cara? Que esse aqui não ficou tão bom em mim. Parece meio de criança. Eu tenho os típicos, né? Os modelos típicos alemães. É tudo alemão? É. Não tem aqueles de interior, não? Tipo, de vaquejada? Não. Tem um que parece ali em cima, aquele marrom? Deixa eu ver esse de vaquejada aí. Deixa eu ver. Tem um espelho aqui? Tem lá. Vamos dar uma olhada aqui a gestão do vaquejado aqui. Hã? Fala. Veio na chuva? Meu, mano. Eu tava lá no chapéu, cara. Cara, a internet não tá funcionando lá, não, cara. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso de verdade. Falei, vou embora daqui. Vou embora. O teu pai te trouxe? Aham. Trouxe ele aí, cara? Seguindo aí, cara. Ah, cara. Pelo amor de Deus, o menorzinho aí, cara. Quantos anos você tem? Tenho 16. Você fez seu pai trazer a gente aqui na chuva, cara? Como você faz um trabalho desse pro seu pai, cara? Seu pai passar uma dificuldade dessa? Vamos tomar uma, nós aqui? Tem um um bebo, cara. E não bebe, cara? Cara, como vocês não bebem, cara? Eu sou atleta, não pode, né? Você é atleta? Sou. Jogo bola. Deixa eu ver a panturrilha aí. É, não posso. Não pode mostrar a panturrilha? Não, não posso. É segredo a panturrilha? É mesmo? Não, não. Eu acho que panturrilha é essa, cara. O ponte listo fez igual, né, cara? Ronaldinho Gaúcho é o... Tá bom, vamos tirar uma foto aí. Vamos lá, então. A panturrilha secreta, por que conhece? A panturrilha secreta, por que conhece? A panturrilha secreta, por que conhece? Tá com uma foto aqui, meu filho? Aham. Aperta no meio. Obrigado pelo carinho aí, cara. Te foda, cara. Valeu, obrigado mesmo, de verdade, cara. Te foda. Obrigado mesmo. Obrigado, de coração, cara. Coração. Obrigado. Amém. Obrigado, pai. Obrigado por trazer o final. Deus abençoe, irmão. Desculpa aí fazer a loucura. Não, não, irmão. Obrigado mesmo. Vamos tomar uma cerveja aí, né? Vamos ver aqui como é que tá. Valeu, cara. Aproveita, aproveita. Vai dar boa lá, você vai ser um jogador ainda, tá? Jogador caro. Obrigado, obrigado. Valeu. Deus abençoe. Amém. Tomar uma cerveja agora, porque eu quero testar, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente tá fazendo uma matéria pra Globo, a gente pode fazer uma pergunta? Como é que tá aqui o ambiente, a cerveja? Tá gostoso? Tá gostando? Tá gostoso mesmo? Você vai vir no show? Não, infelizmente, não. Dia 9? Agora amanhã. A senhora é alemã? Não. Não, é brasileira? Não. E tá por aqui? Tô passeando. Ai, que maravilha. E o maridão? Mas é a senhora que tá na cerveja, né? Eu que tô, ele não tá, mas ele tá dirigindo. Ah, não, pelo amor de Deus. Você dirige bem também? Dirige. Tem que trocar. Eu não tô dirigindo. Obrigado, viu? Obrigado pela educação. Imagina. Aí, ó. Tá, aparentemente. Vamos fazer o seguinte. Nós vai sentar aqui e vamos pegar um... É pra abrir o estômago. Uma cervejinha, né? Pra abrir o estômago. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo que você tá... Você é bonitão, cara. Você me lembra alguém de algum desenho, cara? Gustavo Lima. Não, não. Gustavo Lima. Ah, cuidado. Os caras estão atrás de você, cara. Não, mas é aquele da... Que tem o Popeye, cara. Que tem o vilão do Popeye lá. Que pega a menina magrinha lá. O milionário. Você acabou o play-out aqui, cara. Tá vendo? Sim, sim. O cara acabou o play-out aqui. Então, uma cervejita. Vamos sentar lá cá. Quer sentar lá perto dos amigos cantor lá, meu amigo? Você quer beber o quê, Gabriel? Você quer beber o quê hoje? Qualquer coisinha aí, tá bom pra nós aí. Qualquer coisinha? Um copo d'água pra ele. F, grana? Quanto que custa isso aqui? Você não viu o valor, não? Eu só pedi um. Nossa, 20 reais? 20 reais, Gabriel. 20 reais dá pra tomar um latão de Itaipava, né? Pô, 20 reais dá pra pegar quatro Itaipava da pequena, pô? Pava, geladinha. Nossa, naqueles. Várias, já é essa. Naquele interiorzão lá, cara? Ainda pegava um tiragosto. Não, um tiragosto ainda não. Dá pra pegar uma coxinha ainda. Uma coxinha, quatro Itaipava. Ainda dá pra pegar aquele amendoizinho. Um amendoizinho, né? Ou aquele torrezo, uma pururuca. Dá pra pegar uma pururuquinha, Gabriel, ainda. Gabriel, sabe o que a gente tá precisando? Claro. Um beijo na boca. Não, não comigo, cara. Ah, tá, ah, tá. A gente com outras mulheres. Não vou mentir pra você, não, cara. Eu tô dando um beijinho na boca, sabe? Faz tempo que eu não beijo na boca, sabe? Faz tempo, Gabriel? Não sinto um perfume doce de uma mulher, sabe? Gabriel, eu tô numa seca tão grande, Gabriel. Tão grande na minha vida. Eu nunca fiquei numa seca tão grande que nem eu tô atualmente. O que o cara tem que fazer quando o cara tá na seca extrema? Eu faço a mesma pergunta pra você, porque, assim, teve momentos da minha vida que eu já tive o auge também, né? Contato lá, o WhatsApp não parava, mas eu também... É mesmo? É, eu já tive o auge. Você é feio pra caralho, você tá mentindo, pô. Você também é pior que eu. Não, 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 não. O pessoal tá falando que eu sou bonito, pô. Gente, quem? O Gabriel é feio, né, gente? Ele é bonito. Vamos descobrir aqui agora, a opinião popular. Não, olha pra câmera aí, Gabriel. Tem vergonha de olhar pra câmera? Dois feio, dois feio. Bonito pra cego. Não, mas dinheiro, não tem dificuldade pra gastar, não, pô. Dinheiro é... Dinheiro é... Né, Gabriel? Consequência do que, meu amigo? Pelo amor de Deus, cara. Dinheiro é a vida. A gente também, o dinheiro é a vida. A gente trabalha pra isso, hein, gastar esse dinheiro. Tá, 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 tá. É verdade, ó. É, abrindo dinheiro é só pra estragar. Tá, 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 tá. Cara, você deve morar no mais alto nível aqui de Santa Catarina, não é? Então é Itaipavo aí? Não, eu poderia. Eu poderia, não, até poderia estar no alto nível, mas... Eu tenho raio. O que que é raio? Rai, é porco. Pó? Pó e puta? Que vida porco, hein, cara. Mas conseguiu se livrar. Não, 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 eu gostava. Gostava? Gostava. Valeu a pena nesse tempo? Claro. Agora tá curado nessa vida. É. Agora eu posso acordar de novo, fazer o dinheiro. Tá aguardando? Investindo. Você vai se perder de novo, cara, tô certeza, cara. Investindo na... Ah, Gabriel. Investindo no investimento. Você vai se perder de novo, meu amigo, você não vai aguentar, não. Eu tenho medo. Vai começar as festas aqui, cheio de mulher aqui. É, aqui é a maior peça da... Uma das maiores peças do país. Não, do país eu não digo, mas da linha. Do Brasil é, não é? É. Não, tem peça grande, né, também. Tem evento grande. Barreto mesmo. Tem evento gigantesco lá. Ah, é. Paulista é louco, cara. Paulista é tudo doido, cara. Paulista é tudo doido, cara. É. Que? Como é assim? Cuidado, hein, cara. Aqui tem Paulista também. É que aceito bem eles, né? Você bebe dessa quando você bebe? Não. Você acha que ele é bobo? Tu fez uma propaganda da porra, cara. Você fez uma propaganda, você não bebe a bebida? Olha. Quando você pediu essa daí, você não falou comigo. Você pediu que eu estou me reservando, mano. Tu bebe qual? Essa daqui, ó. Ou essa, ou essa. Traz essa daqui uma. Pra gente ver. Você não gostou do Amargor, né? Não. O Amargor, né? Não, aceitável, aceitável. Não, eu vou trazer uma assim, esquece. Esse daqui é muito exótico. Pra você que não está acostumado com o que ela dá. Espera aí. Essa daqui, ó. É uma Bélgia. Ela ganhou uns 10 medalhas de ouro na Alemanha. Essa aqui é a PIXA. Eu vou trazer uma adição, baratinho. Quanto que é o valor dela? É baratinho, Júlio. 13 pila, cara. 300 reais. 300 reais? 13 reais. 13, né? Traz a menor de 300 gramas. Essa aqui é de garanta, esquece. Pra gente provar. Gabriel, mata aí, mata aí, Gabriel. Bata aí, Gabriel. A Bélgia é essa aí. A Bélgia é essa aí. Gabriel quer uma Itaipava? Não, o Gabriel é maluco, chate. Gabriel, vamos achar Itaipava pra você. Vamos sair daqui, vamos pro comentário. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Tá, tá, cerveja amarga, né? Vamos provar essa só pra ver, nós vamos lá embora. Torrezo, cadê o Torrezo, Gabriel? Tem Torrezo, não tem nada. Eu trouxe uma linguiça aqui, cara. É um amendoim, né? Não tem um amendoim. Cadê o limão? Cadê o limão, Gabriel? Tem nada. Palito. Não tem palito. Não, palito tem, Gabriel. Palito tem, palito tem, Gabriel. Fala, basta. Tá com vergonha de mim, Gabriel? Tá com vergonha de mim? Eu perguntei pra você, você é meu amigo, mas, pô, tem que ter educação também, né? Vamos escolher ela. Usa aí, Gabriel. Não, não, não. Não interessa. Você não usa aparelho também, pô. Você é igual eu. Usa esse lado. Ah, que nojento. Gabriel, tem três bolinhas ainda, Gabriel. Olha o chat. Tem três bolinhas só, chat. Gabriel, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar. Choque aí, pô. O dinheiro tá acabando. A gente sabe que essa viagem foi cara pra cacete. Aí, ó, aí, ó. Chegou, hein? A lendária, lendária. Essa aí é boa, hein? Essa daí. Valeu, só o caldo, hein? Premiado na Alemanha. Na onde? Na Alemanha, premiado. Bebe aí, ó. Gabriel, quer as honras? Não, vou deixar com você. A primeira bicada? Não, vou deixar com você. Tem certeza? Essa aqui já tá desse jeito. Vamos brindar então, Gabriel. Boa. Não, essa é boa, essa é boa. É boa, é boa, boa, boa. Essa... É braquinha. É boa. Não, isso aqui é bebida de mulher. Não, não que... É que eu vi a tiazinha bebendo ela, aí eu peguei, agora eu entendi porque ela tava bebendo, porque aí é mais leve. É leve, é... Essa daqui ela já vem destruindo o peão, né? Vem destruindo o peão. Gabriel, por favor, faça as honras, Gabriel. Gabriel, nós era pra vocês, era pra comer o bagulho, pô. Hã? Você comeu, pô. O que que tem? Tem mais o que nesse pica, querido, dessa pegada? É isso aí? É. Tem coisa na chapa. É bem nesse estilo aí. Essa aqui é exótica, mas ela vem na chapa de ferro, fica fritando em cima da mesa. Vai fritar aqui na nossa frente? Ela fica porque a chapa vem derretendo, né? A chapa vem quieto. Não tem um torresmo, nada? Tem um torresmo não? Torresmo de rolo. Torresmo de puluruca. Aí, ó. Traz o torresmo de puluruca com limão estralante. Bastante limão mesmo. Agora vai melhorar, Gabriel. Mas o torresmo vai vir chique, cara. Fecha a boca. Ninguém tá comendo de boca aberta aqui não, amigão. Vai desse tamanho aqui? Ah, pode ser, pode ser. A gente já vai meter o pé já. É. O que foi, chat? O microfone morreu? Tocar o microfone. O microfone morreu. Voltou? Nossa, tô ficando bem, velho. Forte. 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 Já deixa o cara meio... Alexandre de Moraes. E aí, chat? Tá me ouvindo aí, dita oito. Foi? Foi. Ô, eita! Velha desgraçada, Gabriel. Não aguentei, Gabriel. Não aguentei. Eu tive que meter alguma coisa pra ela lembrar. Ela tinha que lembrar da gente, Gabriel. Ela tinha que lembrar da gente mal. A gente vilões. Vilões. Aí depois ela pegou o celular e começou a gravar. Não vai mudar nada. Amanhã o vídeo vai estar no YouTube com a cara dela lá. A cara dela bem lavada. E aí, não é não, chatinho? E aí, se ela processar, eu boto uma meta aí na live. Live pics do processo. Rapaziada vai ajudar, né? Gabriel. Tô precisando amar uma mulher. Cara, tal que eu conversei contigo também. Sou muito prazer. Tô uma companheira na minha vida. É uma pessoa que eu possa desabafar, contar. Tô precisando amar uma mulher.